Neste vídeo, Ciro Gomes mostra como Bolsonaro mentiu na propaganda eleitoral e Lula copiou sua proposta depois do PT ter ironizado. Minas Gerais, porque eu sofri o diabo para tirar do papel essa obra, foi o Jair Bolsonaro se apresentar como autor da obra do Projeto São Francisco. Olha, eu estou em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, bem pertinho daqui está o Rio das Velhas. E eu trabalhei para validar o Projeto São Francisco, eu desenhei o projeto todo, eu montei o projeto, eu encaminhei o licenciamento, eu fiz o plano de bacia, sabe? Foi briga para todo lado, até com o bispo que fez greve de fome, eu tive que brigar, sempre levando para a delegação do presidente Lula, né? Pelo amor de Deus, cavaleiros, somos todos brasileiros. O povo do Nordeste vive sendo enganado. A indústria da seca é que está por trás desse projeto de transposição. O Nordeste, o semiárido, tem água suficiente. Nós estamos discutindo aqui, parece que nós não estamos na frente do povo brasileiro. Aqui quer se empurrar a goela abaixo que está sobrando água no Nordeste semiárido. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Deus nos proteja de uma seca continuada de três anos, para a gente não ter que demonstrar de novo na prática isto que é uma evidência científica. Então, eu sou de lá. Então, é, de alguma forma eu fico indignado, porque isso devia ser pacífico entre os brasileiros que não estão doentes de egoísmo. Deve ser pacífica a percepção de que há milhões de brasileiros na miséria mais aguda, por mil problemas. Concentração fundiária, coronelismo político, corrupção, indústria da seca, mas, essencialmente, falta d'água. Falta d'água. Esta é uma questão concreta. Caramba, falta água ou não falta água em Campina Grande? Pelo amor de Deus, cavaleiros, somos todos brasileiros. Nós podemos discutir tudo honestamente. Honestamente, de boa fé, porque se tiver algum defeito nesse projeto, eu me retiro dele. Agora, chega de conversa fiada sobre esse assunto. Nós vamos agir. Muito orgulho, muita emoção. Estou aqui no assunto chamado Boquerão, que é o lugar onde chegam as águas do eixo leste, da transfusão do Rio São Francisco. E hoje, a emoção especial de produzir, de fazer o projeto, de começar a executar as obras. E é um projeto relativamente simples, do seu ponto de vista de engenharia, que dava para ter executado em três anos. Eu comecei a execução. O PT, nessa tradicional incompetência, o PT demorou quase 12 anos para terminar uma obra que dava para fazer em três anos. Uma pequena pausa para lembrar que, Ciro Gomes tirou do papel o projeto de transposição, depois de muita luta, mas no ano seguinte saiu do governo Lula. E quem entrou no lugar foi o Geddel, do MDB, e das malas de 51 milhões. O Bolsonaro, brasileiro, gente querida, nordestino, meu irmão, o Bolsonaro terminou 3% da obra. Ou seja, 97% da obra estava pronta e o Bolsonaro foi lá e terminou 3% da obra. Devia merecer os aplausos porque terminou a obra. Eu estou falando que vou terminar 14 mil obras paradas. Mas dizer que ele fez o projeto que levou água para o nordeste do brasileiro, meu irmão, pega na mentira, pega na mentira, pisa nela o rabo nela. Pera, tenha paciência. Já aí, tenha paciência. Já aí, assim não vai dar não. E o Lula? O Lula andou falando umas 58 besteiras sobre mulher. Então fez um programa bonito com as mulheres e tal. De novo, ele tem coisas relevantes mesmo e tal. Não precisava andar mentindo desse jeito. Mas o que eu mais me impressionei com o Lula é o corrupião. Olha, quando eu propus o programa Nome Limpo, tirar o nome das pessoas do SPC, eu estudei pra caramba, estudei muito. Detidamente, eu fui no SPC, chamei lá o cara, conversamos, trocamos ideia, começamos a experimentar no Ceará antes de eu propor, começamos a fazer com o PROCON lá da Prefeitura de Fortaleza, chamar e tal. E nós não temos o Banco do Brasil e a Caixa. Nosso negócio era só conseguir o desconto. Era ou não? É, continua. E aí, quando eu vi que funcionava mesmo, eu estudei, botei os números e anunciei. Pense na petesada esculhambando, mentiroso, demagogo, não sei o que, papapá e tal. Agora tá o Lula propondo, como é o nome do projeto? Sei lá. Sei lá. Vai botar um nome de fantasia e tal. Agora, se ele botou, ele tá me autorizando a fazer a seguinte reflexão. Em 2018, não tinha se elegido o Bolsonaro ainda, eu tava propondo isso. E o número naquela época era 63 milhões de brasileiros. Ou seja, o Bolsonaro botou mais 3 milhões e 600 mil inadimplentes. Só pioraram. Porém, antes do Bolsonaro tomar posse, a gente sabe que quem mandava no Brasil por 4 mandatos seguidos era o Lula e o PT. Esses 63 milhões que eu denunciei em 2018, quem produziu foi o Lula e o PT. Simples assim, por quê? Porque o Lula pegou, de novo, o problema do debate deles comigo é que eu procuro repartir com o povo estudo, seriedade, compromisso. Então veja, o Lula pegou o crédito como proporção da riqueza do Brasil, era um dos mais baixos do mundo. Juro alto demais, os empresários saem fora, os consumidores correm fora e tal. Então, era só 15 de cada 100 reais de riqueza do Brasil a proporção do crédito no PIB brasileiro. O Lula foi empurrando o crédito, corrupção com o Banco Rural, aqui de Minas, no crédito consignado que nasceu daquela esculhambação do mensalão e não sei o que tal, papapá e tal. Ele foi empurrando. O crédito subiu de 15% para 52% do PIB, aumentou explosivamente o crédito. Só que o nosso povo foi chamado para o crédito, para o crediário, mas não teve o direito de ler as letrinhas pequenininhas. Na mesma data que o Lula explodiu o acesso a crédito, ele botou a taxa de juros no mais alto patamar do mundo, do jeito que já vinha do Fernando Henrique. Se você juntar crédito farto com juros altos, não tem erro, meu irmão. E na de implência, humilhação, SPC. Portanto, é muito justo que o Lula assuma a tarefa de ajudar as pessoas a refinanciar. Devia morder a língua para não andar desmoralizando os outros. Devia ter honestidade, como eu estou chamando o meu programa de renda mínima, de Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy é um vereador do PT. Só que o Eduardo Suplicy faz 100 anos que luta no Brasil pelo renda mínima. Eu teria vergonha de apresentar um programa de renda mínima no Brasil e não lembrar que o grande lutador por isso é o Eduardo Suplicy, embora ele não seja meu eleitor e seja eleitor do Lula e do PT. Ô Lula, honestidade é bom e o povo gosta. Por isso que você acabou na cadeia. Sabe, honestidade é nas menores coisas e nas grandes coisas. Então, corrupião, passa o recibo. Vamos todo mundo se comprometer em limpar o nome do povo? Vamos. Mas vamos dar o crédito a quem, de fato, está estudando esse assunto e está propondo há mais tempo. Pronto, chutei o balde. Mas tem mais coisa também de contra-seg contra-vei. Aliás, o programa foi muito contra-seg contra-vei. Tem, o que foi mais contra-seg contra-vei? Eu não sei, tem que anotar, porque não tenho memória. Tenho vagas lembranças e já esqueci. Não, a cópia está geral. A cópia está geral. Eu não me importo. Eu não me importo. Porque o que é bom, todo mundo devia se comprometer. Aumento do mínimo acima da inflação também. Aumento do salário mínimo acima da inflação. Com a Dilma não foi, não. Porque o Lula fala assim, ele pega os números do período dele, todo mundo elegeu a Dilma por causa de gratidão com o Lula, a Dilma afundou o Brasil, essa crise que está aí começou lá, e o Lula só bota os números dele. O desemprego era pequeno. Olha, o Bolsonaro pegou o desemprego no Brasil quase 12. Recebeu de quem? De algum marciano? Recebeu do Michel Temer, que o Lula botou nos conchavos irresponsáveis, como botou o Geraldo Alckmin agora. É a mesma coisa, não aprendeu nada. Está agarrado com o Geddel Vieira Lima, vocês sabem quem é aquele dos 51 milhões de reais da foto, lá na Bahia, nas malas de dinheiro. Está lá, está com o Eunício Oliveira, deu um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras. Está lá com o Eunício Oliveira no Ceará. Está com o Renan Calheiros, a grande esculhambação da Transpeta, etc, etc. Está lá com o Edan Calheiros.